Todos os dias, milhões de pessoas voam. A trabalho, a diversão ou a puro encantamento de voar. O céu está decorado com milhares e milhares de companhias aéreas. Mas chegou o momento de conhecer e trazer ao nosso ecrã quem cuida tão bem desses passageiros. As comissárias e comissários de bordo. Nós conhecemos estrelas internacionais nesse ramo, verdade? Mas que tal conhecer histórias também do nosso país adião? Se encante e descubra A Vida Pelo Ar. Estreia segunda dia 13, 10 da noite horário de lugo por Canal 5 Internacional.